Olha essa imagem daqui, rapaz, olha que espetáculo, olha que espetáculo, ó, esse é o Rio de Janeiro, olha aí, muito top, muito top, muito top, vista aqui da estrada Prajaú Jacarepaguá aqui na serra, os pontinhos, é muita luz, é muita luz pra iluminar essa cidade, top, ó, show, show